Eu e você Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu me ama, mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança não derprende ao nosso amor Belecedade é tudo Que a gente quer Contar comigo Porque daí vim é Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Minha vida Sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida 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 Obrigado.